No bloco anterior, nós falávamos sobre o objetivo do projeto e o que foi encontrado no campo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, André, sobre essas histórias, um pouco trazer para a vida real, um pouco dos empreendedores e do que vocês encontraram em termos de histórias que foram contadas e retratadas nessas duas publicações. Olha, eu convido a todo mundo que está aqui nos ouvindo a ler os dois livros. Vocês podem baixar os dois livros no site do Ciedes, www.ciedes.com.br As publicações são gratuitas. E assim, Geisa, nós encontramos histórias, na maioria alegres. Eu não vou dizer que encontramos histórias tristes, porque é positivo o que a gente ouviu. Mas acho que o seu Joel, lá de Kissamã, de um quilombo que faz parte de quatro outros quilombos remanescentes, ele traz uma história muito linda porque ele tem saudade do fado. Fado é uma dança muito parecida com o jombo, também em círculos. E ele tem saudade do espaço recreativo, lá do miniclube que eles tinham e que fechou. Mas que aquilo não era só dançar o fado, aquilo era reunir toda a comunidade. Isso não existe mais. Então, são histórias remanescentes do quanto a cultura quilombola vai, às vezes, se perdendo e ela é tão importante para você manter essas tradições. Histórias de mulheres superguerreiras. As pitangueiras de Cabo Frio, Arraial do Cabo, que se reuniam várias mulheres para coletar pitanga nas restingas, e hoje não tem mais restinga. As restingas viraram espaços urbanizados. E, assim, hoje elas continuam produzindo essa geleia, uma geleia caseira, uma geleia de tradições, mas com muita dificuldade. E aí a gente tem recebido áudios, agora, no final do projeto, de pessoas contando que o quanto que essas receitas, elas trouxeram a proximidade com o passado, com os avós, o quanto que hoje elas, lendo o livro, elas se vendo naquele, escrevendo aquelas receitas, elas conseguem voltar ao passado, encontrar os seus ancestrais, e são receitas que são feitas até hoje. Então, assim, e também foi interessante porque a gente conseguiu juntar uma marisqueira aqui do Rio com uma quituteira do Ceará. A gente acha que a possibilidade da internet hoje, das aulas online, dos encontros, a gente fez algumas redes de empreendedores que os Ceres atuam em outros estados, e começaram a trocar receitas, a aprender. Cearense, a Cearense lá começou a fazer receitas de bolinho de peixe, o famoso caldo Viagra, que elas chamam aqui, que é um caldo, está no nosso livro, que é uma receita de um caldo que elas faziam para os maridos quando voltavam, com cabeça de peixe e sururu. Então, assim, tem histórias muito interessantes que nós encontramos, histórias poéticas, eu vou dizer assim, histórias de desafios. E também a gente encontrou muita fortaleza, pessoas querendo legalizar suas colônias, suas associações, querendo ter mais corresponsabilidade com o desenvolvimento das suas comunidades, dos seus quilombos, e pessoas querendo também o reconhecimento de suas terras. Há alguns quilombos ainda aqui no estado do Rio de Janeiro que ainda não conseguiram o registro final de suas terras. Então, é esse o cenário que a gente encontrou aqui no Rio de Janeiro, e um cenário positivo, eu diria. Em relação a essa questão das tradições, muito se fala do potencial do turismo rural agora com a pandemia, da possibilidade principalmente dos fluminenses, dos cariocas, olharem para o seu interior, olharem para o que a gente tem aqui. O pessoal costumava muito sair para outros países, para outros estados, mas com a pandemia, essa coisa do turismo rodoviário, de você poder conhecer um pouco mais da história. E o Rio de Janeiro tem esse potencial de ter aqui toda a história do Brasil reunida muito perto da gente, no nosso interior. E o resgate dessas tradições acaba também gerando um ponto de interesse turístico, de você poder contar essas histórias. Também nesse processo de resgate das receitas, das histórias que estão por trás disso, das saudades que esses participantes do projeto contaram e relataram desses livros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a possibilidade do dia seguinte, de uma vez estruturada uma cozinha, de uma vez feito todo esse trabalho de produção, isso poder virar também para o atendimento e para fazer com que mais pessoas aqui do estado do Rio de Janeiro e de outros lugares conheçam o que a gente tem aqui de história, que se perde muito facilmente com a urbanização e com outros processos econômicos também. Geisa, quando eu falo para os meus amigos que a gente fez um trabalho com 21 quilombos, as pessoas acham que a gente foi para o Maranhão, para o Pará, sei lá. As pessoas não têm a noção de que existem ainda muitos quilombos remanescentes aqui no nosso estado, na nossa região. E aí são quilombos muito simples, que algumas se misturam com áreas urbanas, mas 90% ainda, 80% ainda estão na área rural e apresentam um turismo bucólico de tradições, de danças, um turismo de agricultura rural. Acho que isso dá para a gente explorar muito. E o que a gente conseguiu ver é que tem caminhos para isso. Os negócios criados e apoiados nesses quilombos e nas colônias de pescadores miram, eu diria 100%, miram possibilidades com o turismo, seja através do alimento, através da produção de geleias, ou receptivo mesmo de turistas para ir conhecer suas atividades. O quilombo de Machadinho, Machadinha, perdão, em Kissamã, ele tem uma estrutura já com restaurante montado para receber turistas, receber visitantes. Hoje está desativado por conta da Covid, mas está antenado com esse processo e quer começar a fazer um turismo rural. E o que a gente mais viu hoje, analisando o impacto que a gente leva, o legado que a gente carrega desse trabalho com as colônias de pescadores e com os quilombos, foi a coletividade dessas comunidades. Impressionante, não é? A necessidade de não deixar ninguém para trás, especialmente nos quilombos. Muitos quilombos precisavam de 200, 300 refeições por dia e a gente tinha uma cota de 100 refeições. Então, alguns dividiram essas refeições, faziam rodízio de famílias que recebiam isso, porque ao receber uma refeição, não é só necessariamente para quem está passando fome, mas eles deixavam... Sobrava um dinheiro também para trocar uma lâmpada, sobrava um dinheiro para também fazer um conceito no telhado, já que estava recebendo o alimento. Mas as comunidades mapearam, eles fizeram o diagnóstico, eles cadastraram as pessoas de uma forma muito organizada. Então, esse senso de coletividade foi muito forte que a gente encontrou e isso acho que é um grande caminho para negócios de sucesso. A gente vai continuar contando um pouco mais dessa história no próximo bloco, não saiam daí, viu? Em Copa, que política e economia caminham juntas. Em Copa, que política e economia caminham juntas.